Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, a One UI 6.0 Android 14 já chegou para alguns aparelhos e, com isso, alguns módulos do Good Lock também atualizaram. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização do Navistar. Mas antes, não esquece de deixar aquele like porque ajuda bastante a amiga aqui e compartilhe também, se possível, para me ajudar. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá atualizar? One, two, three, let's go! Para quem ainda não conhece o Navistar, ele é um dos módulos do Good Lock que serve para fazer essas barrinhas de navegação. E ele também possui o modo gesto, mas o foco aqui hoje é a barrinha de navegação. O Good Lock, para quem ainda não conhece, é um aplicativo da Samsung que só serve para a Samsung e não é para qualquer modelo. Você precisa verificar se o seu é compatível ou não. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Find Lock. Lá tem todos os vídeos que vocês vão precisar para saber como instalar o Good Lock, como instalar os módulos, saber se o seu celular é compatível ou não e para que serve cada módulo desse de personalização. Então, como eu disse, o módulo de hoje vai ser o Navistar. Ele atualizou, mas foi uma atualização bem pequena que, na minha opinião, foi para pior porque veio faltando coisas. Eu já estou com o Android 14, porém, a OneWise 6.0. Pode ser que, quando atualize para 6.1, mude mais alguma coisa. Mas, no vídeo de hoje, é baseado na 6.0. Essa é a versão 6.1.05.45. E é uma atualização do dia 29 de março de 2024. Então, eu vou entrar no Navistar e vou habilitar. Eu já tenho essa barrinha aqui da Margarida, que é a que eu estou usando na minha personalização. E, como eu disse para vocês, aqui você tem a opção Buttons, que são os botões de navegação. E essa outra opção, que é para gestos. Mas, como eu disse, só vamos trabalhar na opção Botão hoje. Eu vou começar ensinando a fazer a barrinha de navegação e vou dizendo para vocês o que mudou com a atualização no decorrer do vídeo. Se vocês rolarem a tela, vocês vão encontrar, bem aqui embaixo, três carinhas. Que é o tamanho desses botõezinhos. Aqui está maior. Se você colocar aqui, ó, fica no médio. E aqui eles vão ficar bem pequenininhos. Se você é daqueles que gosta de personalizar, acho que o ideal é deixar maior. E aqui em cima, você vai ter essa opção de Show and Hide Button. Que é para mostrar ou esconder os botões de navegação. Se você habilitar, vai aparecer aqui do lado um botãozinho. E você vai dar duplo clique nele para esconder os botões de navegação. E aqui tem uma outra opção, onde ele fala Show on Home Screen. Que é para mostrar quando você estiver na tela inicial. Ou seja, eu vou manter essa habilitada. Venho aqui, dou um duplo clique. Ele sumiu do aplicativo. Aí eu vou sair aqui. Venho para a tela inicial. Ele vai ficar aparecendo. Ou seja, ele vai aparecer todo o tempo na tela inicial. Porém, quando você abrir um aplicativo, ele vai sumir. Vou abrir aqui o meu Pinterest. Tá vendo? O botão aqui embaixo sumiu. E para você achar, você tem que puxar aqui embaixo para ele aparecer. E é aí que você pode fazer. Puxa, dá um duplo clique na bolinha e ele volta a aparecer. Se você quiser mantê-lo escondido na tela inicial também, aí você desmarca aqui. Dá um duplo clique. Sai. E ele não vai aparecer na sua tela inicial. Para voltar, puxa aqui. Duplo clique. E ele volta a aparecer. Eu, particularmente, prefiro deixar desabilitada. Porque eu acho meio chato depois para puxar. Mas vai de cada um. Feito isso, a gente vai construir uma barrinha. Vem aqui em New Configuration. E aqui tem a opção Icones. Aqui você vai escolher os ícones que você vai querer colocar aqui na barrinha. Esse aqui é o botão Home, que é o do meio. Esse Back, que é o para voltar. E o Recente, que é esse aqui. Então, basta você clicar e você tem a opção de usar um desses ícones já pré-definidos. Ou uma imagem da sua galeria ou um sticker da loja da Samsung. Eu vou pegar aqui um sticker, só para mostrar como fica. E vou escolher do botão Recente da minha galeria. Vou clicar aqui e vou na galeria buscar uma imagem. Escolhi uma imagem e ele pergunta se eu quero recortar essa imagem. Se você quiser no tamanho natural, não. Se você quiser recortar, sim. Aí ele vai te mostrar a imagem e você vai vir aqui e vai recortar. Só que ela é quadrada. Então, para encaixar tudo, eu vou ter que deixar no tamanho natural. Concluído. Mas, se você tiver uma imagem com fundo transparente pequena e o fundo estiver grande, você tem como recortar. Porque mesmo o fundo sendo transparente, ele tem um tamanho. Muitas vezes a imagem tem um tamanho. Não está certinha só cobrindo a imagem. Então, você tem como recortar e a imagem vai ficar maior. E no botão de Voltar, eu vou escolher um que já vem aqui de fábrica. Eu vou escolher esse solzinho. Ok, já tenho os meus três botões. Só que tem uma quarta opção. Close Keyboard. Essa opção é um ícone que você vai usar para fechar o seu teclado. Por exemplo, esse aqui é o meu teclado. E aí vocês vão reparar que com o teclado aberto para eu digitar, vai aparecer aqui o botão Recente e o botão Home. O botão para voltar, ele não aparece. Não aparece a Margarida. Só vai aparecer aqui essa setinha que é para fechar o teclado. Essa minha setinha está simples. Então, eu toco aqui e fecho o teclado. E volta a aparecer a Margarida. Então, se eu clicar aqui, eu posso escolher o ícone que vai aparecer quando o meu teclado estiver aberto. E ao clicar nele, eu fecho o meu teclado. Ou seja, eu recolho o meu teclado. Vou pegar um sticker. Vou pegar essa chavezinha. E pronto, tenho quatro ícones. Na segunda aba, eu tenho o Button Layout, que é o layout dos botões. Aqui é o padrão. Se você quiser alinhar à direita, Right Align. À esquerda, Left Align. E você também pode adicionar um botão. Clicando aqui, ele vai te mostrar alguns botões com suas respectivas funções. Ou seja, esse para câmera, esse para internet, esse para desligar a tela, esse para capturar a tela. Eu vou escolher o capturar a tela e ele vai acrescentar o botão ali. Se eu voltar aqui em Icons, esse botão vai aparecer aqui. Eu posso clicar nele e escolher uma nova imagem. Não preciso ficar com a imagem padrão. A função vai permanecer a mesma, porém, a imagem eu posso mudar para deixar bem personalizada. Então, eu vou escolher aqui um outro sticker. Vou escolher esse copinho. Perfeito. Então, eu já tenho a minha barra de navegação pronta. Eu venho aqui, clico em Done e Save. Rolo a tela. Ela vai estar aqui por último. Clico nela e ela vai ser adicionada automaticamente. Agora, eu tenho quatro botões. A gente já sabe, esse é o Home, esse é o Recente, esse é Voltar e esse aqui é para tirar print da tela. Então, vamos testar? Funcionou. Agora, vamos testar com o teclado. Quando o meu teclado estava fechado, tinha o solzinho. Agora que eu abri o teclado, tem um coraçãozinho. Então, eu venho aqui, clico sobre ele e ele vai fechar o meu teclado. Caso você queira mudar a barra de navegação, aqui já tem umas pré-definidas. Essa do gatinho acho uma gracinha. Essas daqui eu fiz. Você pode criar uma nova e só clicar sobre ela que ela vai ser automaticamente adicionada. Por exemplo, essa daqui tem quatro botões. Se eu clicar nessa daqui, eu só fiz com os três botões normais. Não adicionei o de fazer print da tela. Então, a função que eu tinha adicionado no outro, ela não vai existir aqui. Só nas barras em que você escolher adicionar esse botão. Então, volta aqui, ó. Ela deve estar aqui em cima. Clico sobre ela e ela volta. Então, se você não quiser mais essa, você pode criar uma nova ou você pode escolher uma padrão ou simplesmente desabilitar o Navistar que volta à sua barra normal. E agora eu vou mostrar pra vocês o que mudou da versão passada pra essa. Se eu clicar aqui em New Configuration pra fazer uma nova, vocês vão reparar que aqui embaixo só tem as opções Icons e Button Layout. Na versão anterior, eu tinha essa opção de Background Color que colocava essa corzinha aqui no fundo da barrinha. Agora você não tem mais. Você não tem mais essa opção. A sua barrinha não vai ter cor. Outra mudança. Aqui você podia escolher a transparência do seu ícone. Esse ícone aqui que eu tô criando. Tá vendo? Eles ficariam transparentes, meio ou 100%. Na nova atualização, vocês não tem mais essa barra de transparência e também não tem mais esse Adaptive Icon Colors, que é pra você ajustar a cor dos ícones automaticamente. Então, assim, eu acho que com essa atualização a gente saiu perdendo, porque eu gostava de ter a corzinha na minha barra de navegação. E agora a gente não tem mais. Mas ainda dá pra fazer a nossa barrinha lindona. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!